Hello, hello, class, quinto ano, how are you? I'm fine, thank you, I'm good, I'm happy. Come on for our video, ok? Eu mostrei no Zoom para o quinto ano um canal no YouTube, tá? De duas irmãs gêmeas, tá? Two sisters and teachers. Elas são brasileiras, mas eu não me lembro se elas moraram ou ainda moram, tá? Nos Estados Unidos ou em algum outro país, mas elas ensinam inglês de uma forma bem tranquila, uma linguagem bem fácil de compreender e eu estou indicando para vocês, ok? Este vídeo de hoje, que eu vou colocar na plataforma, ele vai falar exatamente sobre o que nós estamos aprendendo no livro, tá? Como falar de saúde em inglês? Como eu posso dizer sobre saúde em inglês, ok? Eu vou colocar só um pedacinho, depois vocês vejam na plataforma inteira, ok? Listen, por favor. Quem é novo no canal, eu e a minha irmã Bianca somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber relacionado à saúde em inglês. E olha só, ficar doente não é legal. Ninguém gosta de ficar de cama e muito menos ter aquela sensação constante de mal-estar, né? Ficar mal o tempo todo. Ainda mais nos tempos em que a gente está vivendo e é por isso que é muito importante manter a saúde em dia. Então, bora lá. Se você estiver se sentindo mal, se estiver se sentindo doente, em inglês você pode falar I'm sick. I'm sick. Ou então I'm ill. I'm sick. I'm ill. Essas duas expressões querem dizer a mesma coisa. I'm sick. Você também pode falar I'm not feeling well. Que a tradução é Eu não estou me sentindo bem, em inglês. E presta atenção que eu usei a palavra well e não good, porque o well é bem e good é bom. Em inglês a gente usa well para quando a gente quer falar de saúde e bem-estar. I'm just not I'm not feeling well. Agora, se você quiser usar uma expressão um pouquinho diferente, também é muito comum que os nativos falem I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. É só um jeito diferente de falar que você não... Weather é tempo, tá? Então assim, o tempo ele influencia no nosso organismo. Quando esfria, quando esquenta, por conta da imunidade. Então eu não me sinto bem, eu não me sinto bem por causa do tempo, tá bom? Não está se sentindo bem, você está doente. I am just feeling under the weather. Em inglês, a gente usa a palavra ache para falar de vários tipos de incômodos. Ache significa dor, desconforto. Então, algumas dores que usam essa palavra são, por exemplo, headache, dor de cabeça, stomachache, dor no estômago, toothache, dor de dente, backache, dor nas costas. Terrible! I have a headache, a stomachache... E se você tiver resfriado? Ok, Cléz, eu vou deixar para que vocês visualizem o vídeo até o final, lá na plataforma, ok? O Paulo vai explicar porque ele ficou com dor de garganta, tá? Eu estava na casa da Nina ontem, yesterday, ontem, ações que estão acontecendo no passado agora, tá bom? Nós vamos sair do presente, simple present, tá? E do past continuous, nós vamos aprender um outro tempo agora, que vai usar was, were. Essas duas palavrinhas, nós vamos aprender logo ali na frente. Então, ela estava muito bonita, era o aniversário dela, her birthday. All her friends were there, todos os amigos dela estavam lá. I play in the swimming pool e eu brinquei na piscina. The water in the pool was cold, but the day was hot. A água da piscina estava fria, ou gelada, mas o dia estava quente. Então, esse choque de temperatura interfere na nossa saúde, tá? Quando nós estamos com a imunidade baixa, interfere na saúde. Então, normalmente, ficamos resfriados e temos algumas dores, ok? The party was great. We were very happy. A festa foi muito, a festa estava ótima e nós estávamos muito felizes. I'm going to the hospital now. I'm going to the hospital now. Ok, get better. E eu estou indo ao hospital agora. Essa é a única ação do present continuous, usando o ing, que nós aprendemos, porque ele está indo ao hospital agora, neste exato momento. Ok, get better. Ok, melhoras. Get better. Let's continue. At the hospital, open your mouth and say, oh. Mouth, abra sua boca, ok? Follow these recommendations. Follow, follow, seguir. Follow me. Sigam-me os bons, como diz o chapulinho. Follow me. Follow these recommendations. Sigam as, 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 estas recomendações. Take this medicine. Medicine são os remédios, tá? Olha, ele está fazendo a receita com os remédios a serem comprados. Como também acontece aqui. Don't drink and think cold and the rest. Não beba nada gelado e descanse. Poor Paulo. Pobre Paulo. And now, come on, let's go. Nós temos algumas dores. Primeiro que a, a nossa, our teacher, a gêmea, gêmeas do inglês, ela falou que ache, significa dor. Repeat, ache. Então, so, repeat with me, ok? A, headache. Headache. Junta tudo. Headache. Headache. Lembrando que cada pedacinho aqui, ó, é a parte do corpo que está doendo, tá? Head. Lembra? My body. My head. Minha cabeça. Tá? Então, a headache. A headache. Headache. Dor de cabeça. An earache. Não é dor na orelha? Dor de ouvido. Ok? A, o contexto é outro. Toothache. Toothache. É toothache. Dor de dente. Teeth, um dente. Tooth, são os dentes, no plural. Toothache. Dor de dente. A sore, trof. A sore, a sore, trof. Dor de garganta. Trof. Trof. Ok? Stomachache. Dor no estômago. Stomach. Stomach. Backache. Dor nas costas. Back. A cold. A cold é um resfriado mais light. Você não fica de cama. Você ainda consegue fazer algumas coisas, porém está resfriado tomando remédio. A cold. A, the flu é uma gripe forte, daquela que te derruba e te deixa de cama. The flu. Ok? E quando você está com febre, a fever. A fever. Eu deixei como homework, o exercise number two, match the pictures, page 129, tá? Eu não vou mostrar porque meu livro tem respostas. Então, você vai colocar as letrinhas nas imagens, tá bom? De acordo com as dores. Vamos colocar as letras, tá? Eu vou passar bem rapidinho. E aqui embaixo, temos uma curiosidade interessante, interesting. Did you know, você sabia? People get sick because of their lung, you immune it. As pessoas ficam doentes por causa da imunidade baixa delas. In order to prevent that. E para prevenir isso, ou pelo menos tentar, né? They should take some vitamins, such as vitamin C. Elas devem tomar, consumir vitaminas, vitamins, tá? Como a vitamina C. Where can we find this vitamin? Onde nós podemos, nós encontramos as vitaminas? In oranges, guavas, strawberries, potatoes, spinach, peas, etc. Laranjas, goiabas, morangos, batatas, espinafre. Aqui não é pier, pera, tá? São pias, nas ervilhas, tá? Porque nós encontramos vitaminas, as vitaminas que o corpo necessita, não somente nas frutas, nas verduras e nos legumes também. Por isso que nós precisamos comer diariamente, tá? Frutas, verduras e legumes. Ok, class? Paramos por aqui. Stop here. God bless you. Thank you for all. See you next week. Bye-bye.